O que a Gemiologia pode nos esclarecer sobre o dilema das redes? Esse é o tema do segundo episódio de Gemiólogo Responde, logo após a vinheta. Olá a você que já acompanha o canal TV A Jogada e para quem ainda não acompanha, meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou autor desse livro que trata sobre a teoria dos jogos aplicadas, a administração e o vídeo de hoje é para discutir, quem sabe, o tema mais importante, o tema mais quente da década e do começo do século XXI, que é o tema do poder das redes sociais. Então, se você ainda não assistiu o documentário Dilema das Redes no Netflix, eu recomendo que você assista antes de assistir esse vídeo, porque o assunto que a gente vai abordar nesse vídeo é realmente muito profundo, é complexo e é só a ponta do iceberg, mas ele é muito importante, é muito interessante, porque eu entendo que ele realmente prova que nós precisamos reconhecer a Gemiologia como ciência com urgência máxima, porque é justamente ignorar esse aspecto da realidade que está permitindo que muitas companhias usem esse poder do jogo de modo oculto, sem regulação coletiva sobre a sua atuação. E esse tema foi muito debatido no último mês, nas últimas semanas, esse período após o lançamento desse documentário no Netflix. E de todos os youtubers que comentaram o assunto, eu escolhi comentar o vídeo do virologista Atila Iamarino, que é com certeza hoje o virologista mais famoso do Brasil, que ganhou uma projeção, uma visibilidade muito grande ao longo da pandemia do coronavírus, mas também já era uma personalidade muito conhecida no YouTube pelo canal Nerdologia, então é também uma personalidade que dispensa apresentações, mas com esse currículo eu fiquei muito curioso sobre o que ele ia comentar sobre esse documentário, e achei curioso que na verdade ele não falou de vários pontos que eu acho extremamente relevantes, extremamente correlacionados à área da virologia, como por exemplo a questão por que o Facebook viralizou tanto? Essa é uma questão que ele não aborda diretamente no vídeo dele, mas que de certa forma ele já comenta, mas eu acho que essa questão ela merecia antes de tudo essa análise, essa tensão da virologia, na verdade por que o meme Facebook, o meme eu digo no sentido que o Richard Dawkins aplica no livro dele, o livro Gênio Egoísta, que é da onde eu me inspirei para analisar essa questão, e a resposta para essa pergunta é que o Facebook simplesmente já descobriu a gameologia, e está um passo à frente do resto da sociedade em relação a esse conjunto de teorias e ferramentas, modelos de análise da psicologia humana, em relação com o simbólico, e está usando o poder do jogo, o poder de criar ilusões do lúdico, a revelia de qualquer regulação, de qualquer princípio ético norteador, como nós estamos vendo, e como tem acontecido aí diversos conflitos, atritos entre as nações a respeito desse tema, e do uso dos dados, o efeito que isso vem provocando na política, nas democracias, e esse tema eu acho que é um tema que merece a análise, ou quase a concepção de uma ciência nova para compreender como é possível esse tipo de poder sobre as massas, sobre as redes, sobre a sociedade, e realmente eu não vejo no mundo acadêmico como ele funciona hoje, de modo burocrático, muito potencial para realmente conseguir montar esse quebra-cabeça que a gente vai analisar com esse vídeo. Então, novamente respondendo a essa questão, como e por que o Facebook cresceu tanto, ele basicamente aprendeu a usar esses mecanismos, todos esses princípios da gamelogia, e gamificou as relações sociais humanas, criando mecanismos de aprovação social, que é um instinto fundamental da psicologia humana, porque é o nosso instinto de pertencimento à tribo, e assim que a gente nasce, esse instinto é muito influente, porque a gente precisa ser aceito na tribo por uma questão de sobrevivência, então é um instinto muito forte que o ser humano possui, e com isso ele criou um mecanismo que é mais viciante que muitos narcóticos, pela dose de dopamina que a aprovação social, que a pontuação no jogo produz, e que já é conhecida pela psicologia, pela questão patológica, clínica, do vício em jogo, que é chamado ludopatia, então a ludopatia é essencialmente a causa do sucesso do Facebook, e todas as redes sociais, e também desse business que já tem séculos e que tem vários formatos, que é o jogo, e principalmente o jogo de azar, esse tipo de jogo realmente que cria uma atmosfera de ilusão, de sedução, e aí leva as pessoas às vezes a apostar tudo o que tem na vida em uma única noite, então o poder que a ludopatia tem de hipnotizar e de direcionar uma vida é realmente impressionante, e é exatamente esse poder que está sendo usado, impresso nos mecanismos das redes sociais, então essa pergunta precisa ser respondida para a gente se aprofundar mais nesses mecanismos, como funcionam esses mecanismos da gamelogia, da psicologia do jogo, na produção desse tipo de resultado, de influência sobre as massas, em uma escala nunca antes vista. Mas como que o Facebook aplica isso, como que ele consegue efetivamente exercer algum tipo de controle sobre grupos sociais, sobre as instituições que uma sociedade possui e assim realmente tem um controle efetivo, como que ele não simplesmente perde o controle sobre o que ele está experimentando, nas experiências que o Atila comenta, mas o ponto é que o Facebook, quando ele usa esse tipo de mecânica, uma mecânica que é toda auto-referenciada naquilo que o usuário curte. Então, basicamente o algoritmo ele passa a te mostrar mais e mais do que você curte, mais e mais daquilo que você se identifica e menos daquilo que você não se identifica. Então, como se eu envolvesse você numa sala de espelhos onde realmente tudo que ele mostra é da realidade do mundo, é a sua realidade, você e você como a única realidade. E os perigos e os efeitos que isso produz é que são a questão de verdade de por que essas redes sociais têm tanto poder de influência, porque elas também podem materializar grupos, outros tipos de entidades maiores com mais poder representativo quando elas fazem isso. Então, elas acabam aglutinando identidades dentro de um tecido social que antes era mais ou menos misturado, mais ou menos homogêneo, e começam a formar grupos que têm algum tipo de cultura em comum e isolar esses grupos nessa bolha e de modo que realmente cada grupo tenha uma realidade, um ponto de vista da realidade tão separado um do outro que a gente chegou no ponto de ressurgimento do terraplanismo. Então, o que isso, na verdade, representa? Representa o efeito de você aplicar inteligência artificial com um propósito, um fim que distorce todas as outras variáveis do sistema, produzindo esquizofrenia social como uma ferramenta de marketing, uma esquizofrenia artificial social, porque basicamente se parte de um princípio de um algoritmo de marketing que vai te ofertar sempre mais aquilo que você gosta. Então, essa premissa do Facebook de entregar mais do que entender o que o cliente gosta para oferecer mais disso para ele, ela é realmente o cerne da questão e a questão filosoficamente que precisamos debater para a idealização desse tipo de ferramenta e de solução. No final do vídeo, eu vou discutir possíveis formas de remedial que as redes sociais têm produzido, mas vamos para o próximo tópico. Como efetivamente funciona a influência que o Facebook consegue promover e a relação, a mecânica de interação entre os usuários da plataforma e como essas redes sociais interpretam e influenciam, manipulam, estimulam esses arquétipos, esses personagens da rede virtual. Existe um artigo que ficou entre os mais famosos da psicologia do jogo, publicado por um especialista em inteligência artificial britânico chamado Richard Bartle, que chama Espadas, Copas, Ouros e Paus. dos personagens que existem nas masmorras virtuais, o MUDs, que é o termo que ele usou. É uma pesquisa de 96 e que basicamente observou o comportamento de jogadores em RPGs virtuais, onde os jogadores têm liberdade para agir como eles querem, aqueles jogos de mundo aberto, e interpretou a partir da atuação desses personagens estatisticamente como que está composta a formação psicológica, a estrutura psicológica dos jogadores dentro desses ambientes virtuais, o qual o Facebook também é um MUD nesse sentido, um Multi-User Dungeon, que é o termo que ele usou. E o que ele descobriu é que nesses ambientes existem quatro arquétipos e quatro arquétipos de jogadores que ele deu quatro nomes associados aos quatro Nipes do Baralho. Então, o Nipe de Espadas ele chamou de Exploradores, aqueles que são desbravadores, querem conhecer a mecânica do jogo, eles são os mais geeks, aqueles caras que gostam de conhecer cada funçãozinha do jogo, ter domínio sobre essas coisas, e jogam o jogo mesmo depois de zerar no jogo. Tem os realizadores, que é o Nipe de Ouros, que são os que jogam para obter pontuação, eles querem subir no ranking, eles querem seguir a trilha de desafios que o jogo já está propondo. Tem o Nipe de Copas, que são os socializadores que jogam esse tipo de jogo, entram nessas plataformas mais para conhecer gente, para expandir o seu número de contatos. Não são muito competitivos com a mecânica do jogo, mas eles podem ser competitivos se a questão é o número de contatos, o número de amigos que você tem na sua rede social. E por último, o Nipe de Paus, que é o arquétipo dos matadores, os killers, os predadores, que são os trolls dos ambientes virtuais, aqueles jogadores que entram no RPG, no jogo, só para matar aleatoriamente as pessoas que estão lá interagindo, conversando, provocar a reação delas, se divertir com esse tipo de interação mais sádica que o jogo permite. E ele identificou estatisticamente a quantidade em que esses jogadores existiam nos ambientes que ele estudou. Então, esse último é mais ou menos 1% dos jogadores, os trolls, depois os socializadores são a maioria, eles são 80%, os realizadores, eles são uma minoria de 10%, e os desbravadores, os exploradores, aqueles que zeram o jogo, continuam jogando, também são 10%. Então, isso tudo soma o 100% das estatísticas que ele identificou. E no meu livro, eu faço analogias entre esse sistema que ele identificou de arquétipos e outros arquétipos que a psicologia já conhece há mais tempo, do Jung e do Freud. Eu copiei o artigo dele quase que inteiro no meu livro, porque eu acho essencial a referência que o trabalho do Bartle tem para o universo da gamiologia, e depois eu faço associações também com a geopolítica, analisando a economia mundial da perspectiva de um ranking, quais seriam os países vencedores e quais seriam os países perdedores, como que seria composto esse ranking pelo olhar do Richard Bartle, que é um olhar que lá no fundo a gente identifica a presença do famoso dilema do prisioneiro, que é um teorema básico, minimalista da teoria dos jogos, que trata de uma situação onde dois jogadores jogando um jogo para vencer juntos precisam ganhar juntos, não existe estabilidade em uma situação de um ganhar e um perder, ou eles ganham juntos ou eles perdem juntos, e que fica apresentado mais pelo trabalho do John Nash, daquele filme famoso Uma Mente Brilhante, e que também esconde uma questão ética profunda que está em todas as ferramentas que a gente usa no dia a dia, a possibilidade de usá-la para o bem e para o mal, então as redes sociais enquanto ferramenta, elas também têm esse potencial para o bem e para o mal e enquanto ferramentas elas são neutras, por mais que o algoritmo seja manipulado, existe uma variável humana ali que é a que nós controlamos, e aí a questão é como que nós controlamos isso e o efeito que a gente está produzindo como que está a harmonia entre esses dois, será que a gente está gostando, é algo que nos leva a todos refletirmos sobre como nós usamos os nossos meios de comunicação e também o poder da palavra, que é o poder que está nas redes sociais. Então, voltando a esse comentário sobre a psicologia de Jung e de Freud e a relação que elas têm com o trabalho do Barthel, a psicologia do jogo, os arquétipos que ele analisou, a gente poderia dizer que esses quatro arquétipos que ele analisou se associam aos quatro arquétipos que eu vou comentar do Freud e do Jung. Aqueles que jogam para marcar pontuação são os que jogam influenciados pelo arquétipo do ego, da psicologia freudiana, o naipe de ouros, os realizadores. Aqueles que jogam para interagir socialmente jogam pelo arquétipo do super ego, da psicologia freudiana também, e são os socializadores, o naipe de copas. Aqueles que jogam para dominar todos os princípios do jogo jogam pelo arquétipo do self, da psicologia junguiana, que foi um discípulo do Freud. E aqueles que jogam por trollar, jogam para irritar os outros, esses são o arquétipo da sombra, da psicologia junguiana. Tem um arquétipo na psicologia freudiana que é o Id, e que poderia ser a mistura desses dois arquétipos junguianos, um pouco do self, um pouco da sombra. Não dá tempo de a gente aprofundar muito nesse tema, mas eu recomendo você dar uma pesquisadinha sobre esse tema que é muito interessante. Mas agora que a gente já comentou, sobrevoou sobre esse tema, a gente pode entender um pouco mais como que essas ferramentas das redes sociais podem ser usadas para o bem e para o mal, como eu falei. Porque você não só precisa esperar espontaneamente pela ação dos jogadores, você pode injetar dentro do ambiente palavras, produtos, imagens, coisas que fazem estímulos diretos a esses arquétipos. Então você pode estimular o ego, o superego das pessoas com aquele tipo de postagem que mostra mais sucesso, viagens, aquele tipo de coisa que expõe muito o sucesso, os atributos individuais de alguém e o superego aquele tipo de interação mais social, aquele tipo de postagem com fotos com muita gente, participar da galera, do grupo, os grupos, as comunidades. Então se eu dou mais visibilidade para esse tipo de conteúdo, eu posso estimular mais esses arquétipos internos das pessoas, mas também estimular aquelas pessoas que são mais caracterizadas por esses arquétipos dentro do contexto social e a mesma coisa com o selfie e a sombra de cada pessoa. Então a gente pode simplesmente estimular algum tipo de ação social com a manipulação do algoritmo, muito mais do que só a ação dos usuários, a ação espontânea dos usuários, embora o usuário também tenha responsabilidade dentro desse sistema. Então esse é um mecanismo importante para a gente esclarecer como que operam esses mecanismos, como que a fake news opera e como que ela realmente pode ser uma arma, uma arma muito sofisticada para uma modernidade da guerra, onde a propaganda política vem realmente mascarada de fake news, de interesses políticos estrangeiros podem invadir um país dessa forma mascarados sob a ação desse tipo de influenciador digital, de páginas. Essa é uma outra parte do poder que as redes sociais têm, por isso que elas ficaram tão poderosas também. E o documentário trata, fala desses assuntos bastante abertamente. E aí o que acontece a partir da identificação que a plataforma faz desses tipos de arquétipos, porque existem sistemas muito mais elaborados que o Barton, com muito mais possibilidades de arquétipos e que a inteligência artificial do Facebook certamente já tem acesso, já estudou, já tem isso no seu código e certamente é muito mais sofisticado do que eu estou descrevendo que funciona na realidade, mas isso é algo básico, um mecanismo básico que qualquer pessoa pode entender. Então uma vez que o Facebook aglutina esses arquétipos, essas identidades em grupos, comunidades e tudo mais, começa a acontecer um processo de seleção natural desses grupos, dessas coletividades, de acordo com o filtro de informações que elas operam. Então esse filtro social que é a membrana, a pele, dessas redes, desses grupos, dessas comunidades, em que aqui no tabuleiro a jogada fica no sexto, na sexta camada, no sexto anel do sistema, do tabuleiro, a gente encontra realmente esse crivo que vai construir a realidade daquele grupo e e no momento como que a gente está vivendo de pandemia, isso se soma a uma relação com essa questão da realidade, que é a causa das doenças e a crença individual que existe sobre o que causa as doenças. E dentro desse processo de seleção natural de grupos, que é outra questão abordada pelo livro do Doc, que eu já mostrei, o gênio egoísta, a gente vai ver a sobrevivência em médio e longo prazo daqueles grupos que têm mais relação com a realidade, que entendem melhor a realidade e sabem se adaptar à realidade melhor e aqueles que vivem negação da realidade e que, portanto, vão ser continuamente cada vez mais vítimas da realidade como ela estiver acontecendo, se manifestando. E já há alguns anos aqui no canal gravei vídeos comentando sobre esses temas, por que existe o mal, por que existem os vírus, por que existem os vilões nos jogos, que é todo um lado lírico que existe sobre a realidade, que a ciência racional, a ciência fria, que a gente ainda entende na academia como a verdadeira ciência, ela ainda ignora que existe um lado lírico e que é tão real, tão matemático quanto a matemática e a física e que se manifesta através dos arquétipos, arquétipos como o herói, como o vilão e que são parte estruturante de qualquer jogo. Então, é necessário entender essa questão da narrativa, do monomito, como um framework científico, um modelo pelo qual os indivíduos na natureza, os seres, passam para a evolução do seu processo existencial e que sempre vai selecionar aqueles seres que têm mais ativo existencial e vai eliminar aqueles que têm mais passivo existencial, ou seja, que têm débitos com dimensões da sua vida que são necessárias para a sua sobrevivência, desde a saúde física, conhecimentos científicos, conexões sociais, conexões políticas, dinheiro, finanças, relações comerciais e também valores morais, o capital simbólico. Então, são várias dimensões que o ser humano tem e a gente, a nossa vida, ela é basicamente uma administração dessas dimensões, desses tipos de ativos, a economia se nos acostumou a olhar somente para o dinheiro enquanto ativo, mas, tudo também é um ativo, tudo isso que eu falei, a sua saúde é um ativo, então se você está trocando saúde, trabalhando muito para ganhar dinheiro, você está ficando mais pobre, porque depois você vai ter que gastar em remédios, em plano de saúde, em médico, em cirurgia, então, essa visão de finanças que a gameologia, a gamificação financeira já oferece, do sistema jogado pelo menos, já supera essa visão cartesiana que a gente tinha das finanças e quando a gente olha que como é feito dessa pandemia e da invasão, da onipresença das redes sociais, os países que mais tiveram mortos, mais foram afetados foram os Estados Unidos e o Brasil, a gente tem que entender alguma lição sobre isso no sentido de o que nós estamos fazendo de errado, o que nós precisamos pensar, o que precisa ser o nosso instinto de sobrevivência, o nosso anticorpo contra a viralização das redes sociais e dos vírus através da fake news, ou seja, é um combo de mecanismos com comportamento viral, então, o que a gente poderia fazer, que bandeiras a gente poderia levantar que servissem como nosso sistema de defesa, nosso sistema imunológico enquanto humanidade para a defesa desse mecanismo, desse parasita que está virando as redes sociais na vida humana. E eu consegui pensar em três coisas que a gente realmente pode fazer para colocar, exercer algum tipo de controle, algum tipo de contra-ataque a essa presença viral das redes sociais na nossa vida. E tudo começa a gente entendendo que, como eu falei, uma ferramenta ela tem a característica de ser sempre neutra, ela pode, no caso, as redes sociais amplificar aquilo que a gente é, mas ela não pode mudar a natureza do que a gente é. Então, nesse sentido, as redes sociais elas não podem ser culpabilizadas, mas elas podem ser responsabilizadas por justamente amplificação desse tipo de traço ao ponto onde a gente produz rede social, onde a segurança das eleições esteja em risco e eu acho que é aí que a gente pode caminhar com uma ideia de solução, mas tudo começa com o primeiro. A gente precisa mudar de redes sociais. Então, as três redes sociais que o Atila comenta no vídeo dele são o Facebook, o WhatsApp e o Instagram, todas pertencem ao mesmo conglomerado que é o Facebook e realmente a gente já entende, sabe, não é nenhum mistério que monopólios normalmente exercem o seu poder da maneira mais antiética que a gente pode imaginar. então não é de surpreender que um monopólio como esse esteja usando mal e usando de uma maneira maliciosa as informações e transgredindo, andando à margem da lei de países e de todas as entidades políticas. Mas existem várias redes sociais, tem muitas redes sociais que têm propostas inovadoras e a gente precisa descobrir novas, descobrir os assuntos que existem nessas novas redes sociais, pessoas novas que existem e redes sociais também mais sérias, mais refinadas como o LinkedIn já atenuam bastante os efeitos que as redes sociais do conglomerado do Facebook têm e a poluição que a gente encontra no conglomerado do Facebook. Então, basicamente, está aí uma primeira solução que já produziria um efeito muito bom que é a gente sair, a gente migrar de redes sociais e ir para ambientes sociais onde exista mais moderação do conteúdo, onde o conteúdo exija maior refino para permanecer na rede Outra coisa que pode ser feita é a contabilidade do efeito do impacto que essas redes sociais tiveram para as realidades dos países que mais foram influenciados pelas redes sociais nesses últimos anos. Então, por exemplo, a gente pode falar da contabilidade dos efeitos da fake news na pandemia, a gente pode falar dos efeitos ecológicos que toda essa inquietação política dessas redes tem produzido na nossa vida, a gente contabilizar isso e aí, por meio de organismos jurídicos, de países, de prefeituras, de cidades importantes, mover a ação contra essas plataformas em tribunais internacionais, de modo a cobrar dessas plataformas a reparação desse tipo de efeito produzido. Se esse tipo de processo daria certo ou não, se ele teria resultado, se seria pago ou realmente feito qualquer tipo de ação e reparo, isso é outra parte, outra questão, mas a possibilidade desse tipo de processo ser movido, o que é real, ela já é uma proteção muito significativa, muito expressiva que a sociedade pode assumir e que pode obrigar as redes sociais a realizarem mudanças. O ponto de fato que a gente tem que observar, entender, é que se elas têm o poder para desestabilizar países, economias, regiões do planeta, então elas também têm que ter o poder para desenvolver, curar, resolver os problemas que qualquer região do planeta também tenha e é isso que a sociedade precisa exigir dessa forma de poder que a maior já vista na história da humanidade seja usada para fins éticos, para fins positivos, porque nesse momento isso é uma arma secreta que algumas pessoas de uma super elite da tecnologia, das finanças, têm usado e têm afetado a vida de todo o planeta, de toda a humanidade, sem que seja efetivamente conhecido os seus efeitos e o seu mecanismo. Por última, caso não haja colaboração, existe a ameaça de estatizar essas redes. Por quê? Bom, o currículo escolar ele é algo que pode até não ser totalmente performado por instituições estatais, mas em todos os países modernos hoje eles têm uma normatização feita por um Ministério da Educação. E o poder de capilarização da informação que essa rede social, que são as escolas públicas, que são as escolas privadas, mas todas as instituições de ensino de um país possuem, é tão grande de que ele é uma das principais, uma das primeiras questões que são visadas por governos, seja de direita ou de esquerda, quando eles assumem uma posição administrativa num contexto político, numa instituição política. Então, está em poder dos estados nacionais, das prefeituras, dos estados regionais, estatizar a operação dessas redes e aplicar, implementar dentro dessas redes um conteúdo que seja parte do currículo do país, de modo a que essas redes sejam transformadas em plataformas de EAD progressivamente, onde você estaria resolvendo dois problemas com um só. A educação desse momento da humanidade, como ela vai ser daqui para frente, como ela vai ser após a pandemia, ou com as novas tecnologias, e ao mesmo tempo a criação de uma base intelectual mais profunda e mais presente em todos os níveis da sociedade para a prevenção desse tipo de ação maliciosa por parte de entidades privadas. É óbvio que eu não estou propondo que a gente transforme o Facebook em um Moodle, mas na aplicação de algum tipo de curadoria do conteúdo que é mais veiculado dentro de uma plataforma de massa como é o Facebook, de modo que a gente consiga manter a sociedade como um todo dialogando nos mesmos termos, ou seja, prevenir que a gente crie essa esquizofrenia para que ideias como a Terra Plana não encontrem tanto espaço para crescer e se difundir dentro desse tipo de rede social que não tem qualquer tipo de compromisso com a informação, a qualidade da informação que ela entrega, e sim em o compromisso de agradar, de que ele reforce algo que já faz parte de um perfil consumidor artificial, que é o pior. Isso também não seria censurar as redes sociais, porque todo tipo de conteúdo vai encontrar ainda outras redes para existir, mas a gente não pode permitir que nenhum meio de comunicação se torne dono de todas as informações e de todos os canais de comunicação com as pessoas sem que ele seja regulado. Então, o que eu estou propondo não foge nem mesmo às próprias regulações do controle de mídia, monopólios de mídia que países como o Brasil, como os Estados Unidos, como a Europa, já possuem, embora aplicar realmente esses mecanismos é uma questão a se discutir caso a caso, mas em síntese seria isso. As redes sociais precisam estar subordinadas à autoridade de um Ministério da Educação para que elas tenham um efeito benigno para a sociedade. Do contrário, elas podem estar deseducando gerações da nossa sociedade e produzindo efeitos muito nocivos em situações de uma pandemia o negacionismo do efeito da vacina em situações de uma crise climática o negacionismo dos efeitos climáticos da ação humana e a radicalização política que essa gamificação produz essa futebolização da ação política da manifestação política produz e que é característico do uso da mecânica de jogo competitiva dentro do design dessas redes sociais. Então, esse é o meu comentário, esse é mais ou menos o assunto que eu gostaria de ter visto o Atila abordando e quem sabe ele poderia em uma oportunidade aprofundar um pouco mais nessa correlação, nesse cruzamento entre a virologia e a tecnologia. Então, é isso, pessoal. Confere as referências que eu citei aqui embaixo e acompanhe as campanhas que o Instituto está fazendo. A gente está com uma campanha para ampliar a nossa atuação globalmente e vender mais uma tiragem de livros. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e um forte abraço. e um forte abraço.